E aí galera, aqui é Falarama para Kv3, hoje aqui com mais um vídeo pessoal, esse aí mais um vídeo aqui nos dias modernos e finalmente acho que a gente vai conseguir acabar com a Caboja, né? A gente já tem eles bem encurralados aqui, né? Vamos deixar o pessoal reposicionar, vamos lá então, né? E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com eles, né? Eles estão reposicionando, não sabem por onde que ia, onde avançar, né? Não sabem onde é que vão, pô, as tropas estão se movimentando um lado pro outro, eles estão tentando atacar aqui e eles estão desesperados, estão ficando desesperados então, pessoal. E enquanto isso a gente está construindo, né? Aqui pra... Negócio de suprimento, né? Pra trazer mais suprimento aí pras nossas divisões, não é? Vamos checar já agora como é que tá o suprimento aqui, tá bom, né? Não sei o que, ok. Nossa, aqui era bom interligar. Opa, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, tal. E vamos pôr essa aqui em cima, exato. Vai interligar aqui, tá ligado? Pra gente ter aqui. Porque se não, é... Se não, não... Não precisa interligar aqui, ó. Pra questão, querendo mandar mais ajuda. Agradeço aí. Bem, esses caras conseguem atacar aqui? Não. Que cagada, velho. Vamos ver se a gente consegue avançar aqui. Seria bom. Seria bom se a gente conseguisse avançar aí. Seria, seria. Muito bom, seria. Vamos ver, né? O que a gente consegue fazer ali. Mais. Aqui, será que a gente consegue fazer alguma coisa? Não. Aqui. Não. Ok. Vamos ver se a gente consegue avançar aqui. Acho que é... A nossa única... Uma das poucas chances que a gente tem é tentar avançar aqui. Enquanto isso, a gente tá fazendo investimento em Yunnan, né? Assim que acabar. Quanto é que a gente já tá ganhando esse investimento? 6%, né? Que é 7 milhões aí. 7 milhões. De dólares. Podia ser pior. Podia ser pior? Podia. Austrália querendo mandar mais ajuda. Agradeço aí. Muito bom, sempre. Ok, vamos pôr aqui nos amarelos isto e... Não, isso não é preciso. Pôr isso aí assim. Eles não podem vencer a guerra nos 7 dias. Vencer a batalha, quer dizer. O Iraque quer mandar ajuda. Pessoal, depois, por favor... Peço um favor pra vocês. Depois, algum dia, se for necessário. Me lembrem aí nos comentários quem é que o pessoal que tá ajudando a gente. Porque tem muita gente nos ajudando e eu agradeço muito esses países que estão ajudando. Iraque, Paquistão, Austrália. Só que eu já tô vendo que eu vou esquecer, velho. Eu já tô vendo que eu vou esquecer. Eu me conheço. Já sei como é que é. Já sei como é que é. Bem. Depois que a gente avançar aqui. Talvez é pra gente acabar com esses caras aqui. Até bom que a gente vai ter suprimento. Ok, isso aí tá construindo. O que a gente acabou aqui? A gente infiltrou no exército. De quem? De quem? Dos Estados Unidos? Será que foi? Acho que deve ter sido dos Estados Unidos, né? Só pode. É uma das poucas coisas que faz sentido. E a gente podia melhorar a nossa agência de espionagem. Só que eu não vou fazer isso, pessoal. Pra sobrar fábricas civis pra gente poder construir, né? Que é o que a gente precisa. A gente precisa construir agora. 27 de março de 2009. 2029. Ele está doido. Ok, vamos lá. Ai, ai. Aqui, se esses caras tivessem mais recursos aqui, mais suprimentos, seria muitíssimo bom, velho. Vamos ver se o pessoal daqui ganha mais suprimentos assim que a gente construiu isso aqui, assim, ó. Pra interligar ali, tá ligado? Vamos ver isso aqui. Isso aqui. Turquia e Kawaii. Eleições na Itália, novo governo, não alinhado. Ok. Vamos ver, né? Vamos ver o que que sai dali. Vamos ver o que que sai dali. Irlanda e Peru. Querendo ajudar. Ok. Muito agradecido aí pela ajuda. É o seguinte. Segura esses caras antes que... Isso aqui fique pior do que tem que ficar. Mete isso aqui. Né? É, esses caras agora estão passando apertado. Eles estavam ajudando ali, né? E agora a gente está atacando aí com todo o gás e eles estão ficando. Eita, porra. Não sei não, velho. Não sei não. Era brincadeira. É brincadeira aí. Você vai ver a brincadeira. Já te dou a brincadeira. Bem. Vamos esperar. Não, 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 não. Onde vocês tem que ficar aqui? Onde vocês tem que ficar aqui? Isso mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vocês fazem essas brincadeiras aí que não tem graça nenhuma, tá ligado? Eles estão atacando e tomando e mesmo assim estão resistindo. Esses caras são fortes aí, velho. Esses aí são fortes. Opa, China está oferecendo acesso ao sistema de satélites de reconhecimento militares deles. E aos civis também. Opa, China. Será que você já é meu amigo finalmente? Será que você já é meu... Finalmente, velho. Finalmente a gente pode ir aqui, ó. A gente pode ir aqui. A gente pode comprar coisas da China, velho. Finalmente, velho. Nossa, o que? Ok, o que a gente precisa? Armas. Tá de boa. Eu preciso de tanques, primeiramente. Tanques, 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 tanques. Vou comprar o máximo que a gente conseguir. É só esses tanques que você está vendendo, velho. Aqueles também. Vamos comprar um pouco a pouco. Primeiro os tanques. Ok. Cinco entregas. Ok. Toma. A gente vai estar gastando todas as nossas fábricas civis para fazer essa compra, né? Por enquanto, né? Para dar para eles aí essa... Essa produção toda. Nossa, dá para eles construírem uma fábrica militar com isso. Quase. Ah, não. Não dá, não. Ok. É, agora a construção parou de tudo que a gente está comprando tanque, né? Ok. Por falar nisso, vamos investir na indústria. Mas... Isso aqui é importantíssimo. Ok. Aqui. Deporou a brincadeira ou... Como é que vai ser? Mexe que está querendo mandar ajuda. Agradeço aí. Ok. Deixa eles repulsionar o pessoal daí. É bom que a gente repulsionou o nosso pessoal também. Bem, e aqui? Isso aqui é o quê? Não, veículos armados. Breakthrough. Irrelability e mais velocidade, velho. Claro que eu vou por aí, né? Claro que eu vou por aí. Bem, a gente pegou mais uma província. Pessoal, muitíssimo bom. E a gente está finalmente comprando tanques. Finalmente, velho. Depois de tanto tempo, você está doido. Finalmente, ok. Deixa eu ver a nossa produção de dinheiro. Como é que está? 5 bilhões. É, não dá para aumentar nenhuma política aí. Eu queria dar mais saúde para o pessoal, mas... Subsídios básicos já está bom. Eu queria aumentar para tratamento de emergência de graça, né? Bem, vamos ver, vamos ver. Vamos atacar aqui e ver se dá para atacar. Ok, dá para atacar com essas três. Perfeito. Gostei, gostei, gostei. Hum, o que mais que a gente podia estar atacando? É, só dá para avançar uma tile de cada vez. Se a gente pegar esse aqui, vai ser muito bom, hein? Mais uma cidade. Moçambique querendo ajudar e Singapura. Perfeito. Velho, esta guerra não seria possível, velho. Este conflito não seria possível se não fosse a grande ajuda dos nossos aliados, velho. Nossos aliados aí estão contribuindo muito. Estão ajudando muito aí. Toda a questão do nosso conflito, pessoal. E isso está sendo muito, muito, muito bom. A Australia já não consegue mandar mais. Estão mandando gente do lado para o outro, velho. Estão tentando atacar toda hora. Ok, se a gente avançar ali em Kampong, eu já vi que a gente vai pegar uma fábrica e vai pegar mais uma linha de suprimento. Que vai ser extremamente bom. E aqui, quantas entregas é que faltam? Mais quatro entregas, ok. Ok, nada mal, nada mal, nada mal. Ok, bora lá, pessoal. Bora lá, bora lá. Ataca com tudo, velho. Com tudo. Como é que estão as casualidades? Opa, o Krania quer me ajudar. Muito obrigado. Mas mesmo assim, a gente está ganhando. Em termos de casualidades, eles têm menos. Só que na realidade, quem está ganhando é a gente. SPD ganhou na Alemanha. Não sei se é o Partido Socialista ou Socialista Democrático. Não sei. Quem quer que ajudar? Namíbia. Namíbia. Pessoal, para quem está perguntando por que eu ainda não ataquei a capital, é porque... Se a gente atacar eles, a gente não vai vencer, né? De certeza. Porque eles devem ter aí... Eles não vão deixar a gente entrar na capital. Nem a pau. Então, perconheço as esperanças. A capital a gente vai atacar só no final do conflito mesmo, velho. Só no final do conflito mesmo. Vamos ver se a gente consegue avançar aqui, será? Seria uma boa, hein? Seria uma boa avançar ali também. Vamos mandar mais duas para aqui para ajudar, será? Será que é uma boa? Será que faz sentido? Ok. Ok. O pior é eles mandarem força para aqui, porque o pessoal que passar por aqui, por essa província, a gente não consegue... A gente não consegue fazer nada. Paquistão e Irã, aí, ajudando. Muito bom, muito bom. Vamos dar mais um boost para esse cara. Ataca com tudo, velho. Não quero nem saber. Bora, 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 bora. Ataca com tudo. Mongólia. Macau, não sei o que, reeleito. Nossa, tem... Os caras tudo veterano, velho. O bom de estar atacando em dois lugares é que eles vão querer... Eles vão ter que decidir entre... Qual é que vão reforçar, né? Ok. Cazaques estão ajudando a gente. Ok, perfeito. Tô gostando, tô gostando, tô gostando. Bora lá, bora lá. Pegar ali, campão e chango. Chinango. Olha lá o que é. Opa, aqui. Qual é aquele negócio que custa menos para dar as medalhas? Está aqui? Será? Será? Menos percas de organização, top. Vamos pôr isso aqui. Vamos pôr isso. Isto. Ele é poder de comando, você tá doido? A gente acabou de pegar um negócio que faz com que as coisas positivas dos nossos comandantes aumentem em 200%. Ou seja, essa infantaria e defesa de divisão vai ir para 20% no mínimo. Bem, vamos ver aqui a questão. Então, isso aqui é defesa de indústria. Eles produzem armas, não sei o que. Ah, ok. Ok. Usei isto, né? Nossa, a nossa indústria militar tá muito fraquinha, velho. Muito cocô. Ok, Austrália, obrigado. Algéri, obrigado. Acabei. Vamos fazer o seguinte. Parou. Parou. Mandar reforço para lá. Eu quero capturar isso, velho. A gente precisa capturar isso, velho. Mais um para aqui. Bora, velho. Tem que acabar com eles. Tem que acabar com eles. Iraque querendo ajudar. E a Venezuela também. Com muito equipamento aí. Para além de tudo, com muito equipamento. Sim, senhor. E a China tá quase que fazendo as entregas todas aí. Perfeito, perfeito. Sim, senhor. Sim, senhor. Tô gostando. Ô, 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 ô. Tá querendo reforçar aqui, velho. O que que você quer fazer aqui, velho? O que que você quer fazer aqui, velho? Tô mandando caras para ali para tentar atacar. Se não é assim que funciona. Esse aqui a gente mais ou menos que consegue segurar. Agora, se eles forem reforçar por aqui por dentro, a gente não tem nada que a gente consegue fazer, né? Esse aqui a gente também consegue segurar, mais ou menos. Mas de resto, esquece só isso. Ok. Forças especiais. A gente ainda não viu nada. Ah, aqui não tem nesse modo, será? É, já vi que não tem. 94. Bora, velho. Bora, bora. Vocês conseguem, velho. Vocês conseguem. Ataca, 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 ataca. Você aproveita e ataca aqui. Bora. Você tanque. Vai para aqui, velho. Vai para aqui, vai. Ajuda eles. Você vai para aqui também, vai. Bora. Ajuda os caras aí que estão tendo problemas. Hong Kong está querendo ajudar. Muito bem. Sri Lanka também. Perfeito, perfeito. Estou gostando muito aí da ajuda, hein, pessoal. Estou, estou, estou gostando muito aí. Estou gostando, estou gostando. Estou achando top. Bora, velho. 97, 98, 97. Bora. Cacete, velho. Ah, voltou para aí, gente, velho. Voltou a gente para aí. Não é para voltar a gente para ali, velho. TKQ capital mais. Para ficar encaladinhos. A gente podia fazer uma invasão naval também, mas não adianta assim tanto. 90, a gente chegou a 97, velho. A gente chegou a 97, velho. Nossa, depois dessa guerra a gente vai para a África, pessoal. Esquece lá isso. A gente precisa ficar muito forte. A gente inimigo virou para o nosso lado. Ok. Assim que a gente puder, a gente... Ok, vamos esperar para ter mais... Poder fazer aquilo. Esses dois tanques. Vamos para aqui, vai. E a nossa compra aí da China? Já foi? Nossa, 405 tanques. A gente precisa de 200 e pouco. Se a gente comprar isso, até sobra mais para depois. Vai ser muito bom, hein? Aí, 5 entregas. Ok. Aceitaram aí a compra. 94. Bora, velho. Bora. Ih, a gente tem que atacar aqui de novo. Vamos lá, vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá. 95. Moçambique querendo ajudar. Perfeito, Moçambique aí. Nossa Senhora. A gente está tendo falta de armas agora. Coreia declarou guerra na Coreia. Declarou guerra na Coreia do Norte. Ah, não. Ah, eles entraram em guerra civil. A Coreia do Sul entrou em guerra civil, velho. Frente Democrática Nacional. Ok, vamos ver o que sai dali. Vamos ver o que sai dali. 97. Bora, bora, velho. Ah, eu não tenho poder. Tem, 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 sim. Tem, sim, tem, sim. Bora, bora, bora. Ataca com tudo. Ataca com tudo. Manda alguém para aqui. Manda alguém para aí que vai avançar tudo ali. Boa, isso mesmo, velho. Isso mesmo. Meu Deus do céu. Sim, sim. Sim, sim. Aqui já pode, pode. Parou já. Parou, 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 parou. Ok, perfeito. Perfeito. Agora vamos ver se dá para atacar todo mundo aqui. É, não. Deixa eu reposicionar. Deixa eu reposicionar. Ok. Ok, a gente já pegou o Kampong ali. Kampong. A gente está comprando aqui tanques. Que vai, vai dar para o que a gente precisa e ainda vai sobrar. Ok. Primeiro passo vai ser comprar armas. Não, armas a gente tem um monte. 3 mil e tal. Nossa, os nossos aliados estão nos ajudando muito. Hum, o próximo passo vai ser comprar ATGMs. ATGMs. Ok. Ok, perfeito. Hum, o que a gente pode fazer agora? Deixa eu ver aqui. Atacar capital, será que é uma boa ideia? Está me parecendo que sim, hein? Vamos lá ver, vamos lá ver. Se a gente pegar a capital, ferrou para eles, velho. Aí é que acabou mesmo para eles. Não, eles mandaram reforço para lá. Cancelou, cancelou, reposicionou. Ok, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu fazer agora o seguinte. Que eu acho que eu vou fazer uma invasãozinha naval agora. Deixa o pessoal vermelho reposicionar tudo para defender as fronteiras que a gente conquistou. Eles têm quantas divisões mesmo? 28 a 40. Nossa. Ok. Agora o que a gente vai fazer? Metade dessas divisões? Com esse cara aqui, tenente general. Sim, tal, 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 tal. Ok, esse aqui está querendo uma medalha? Não, você merece uma medalha que é diferente. Então toma, já que é só uma. Toma então. Ok, e agora o que a gente vai fazer? Acho que nem tem dúvida, né pessoal? O que a gente vai fazer? Eles vão ter que mandar reforço para acabar com essas 9 divisões aí. Se quiserem. Bem, vamos tentar ir até os 25, pessoal. Para ver se esse plano aqui dá certo. Se a gente consegue acabar com eles. Vamos aí. Vamos ver, vamos ver. Uma ideia. Investimento em Yunnan. Já acabou. Ok, perfeito, perfeito. A gente também está comprando equipamento da China naquele mercadinho, né? Aqui. Exato. A gente está comprando mais ou menos com um pouco de tudo aí. Para manter a guerra minimamente funcionando. Costa Rica querendo ajudar? Sim, senhor. Sim, senhor. Ok. Tanque de reconhecimento também é preciso. Nossa, mas o ATGM montado. A gente precisa de um monte. Ok. Tanques. Daqui a pouco a gente já não vai... Vai sobrar até. Esse é o intuito, né? O bom é isso. É sobrar. Singapura. Itália. Não sei o que lá. Leções ali. Ok. Ok, 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 ok. Perfeito. Faz o seguinte agora. Isso aqui você pode tirar, né, velho? Do seu plano aí. Dos seus planos. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Perfeito. Vocês dois avançam por aqui. Se a gente consegue avançar com todos. Será que vai? Enquanto isso, a gente constrói aqui isto. Mete no topo. Ok, o nosso objetivo aqui é que eles mandem reforço pra ir. Ok, agora vamos tentar fazer o seguinte. Aqui ou aqui? Deixa eu ver. Não, não, não. Quer dizer. Vocês também podem vir. Tentar pegar aqui isto. Aproveitar. Essa distração não vai durar muito. Vamos ver o que a gente consegue fazer, pessoal. Bora. 74. Esses caras aqui estão sendo uma distração. Vocês já repararam, né? Ok, perfeito. México querendo mandar coisas também. A gente já está nos 22 minutos, pessoal. Vamos só ver se isso tem alguma chance de dar certo. Se esse plano tem alguma chance de dar certo. Eu pus 53 mil homens aqui. Numa cidade que a gente capturou, né? Que acabou mais ou menos com a rede de suprimentos que mandava pra esses caras. Quer dizer, mandava desses caras pra aqui, né? Que conectava aqui as duas partes da nação. E vamos tentar fazer alguma coisa. Capturando a gente nosso, ok. Vamos lá salvar ela e tal. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Hum, não sei se a gente vai conseguir fazer muita coisa. Não. Mas não custa nada tentar. Tentar avançar ali também. Vê de quantos mais lugares a gente atacar melhor, né? Vamos pôr aqui pra defender, no máximo. Irão querendo ajudar. Agradeço aí. Complicado ali, hein? Bora, ataca com tudo. Ataca com tudo, pessoal. Esse aqui que não conseguiram ir. Fica pra este. Fica pra... Este, ok. Não mandei assim tantos homens, afinal. Ok. São 40... Pronto. 10 mil a menos, mas... Pronto. 10 mil a menos é sempre bom. Ok. Ali tá 85. Ok. Ok. É, eles não sabem onde é que eles reforçam. Se eles reforçam o ataque aqui. Se eles reforçam aqui o ataque. Se eles reforçam a defesa aqui. Eles não sabem o que eles fazem, velho. Não sabem o que eles vão fazer. Ok. Eu tenho que estar atento. Porque se o pessoal vier pra aqui, não podem vir todos. E aqui também não podem ir todos. Não podem avançar todos. Em nenhum dos dois lugares. Ahm... Pois é. O que a gente faz agora? Isto, né? E vou mandar agora o tech pra aqui pra ajudar. O carrinho pra ajudar, já que ele é rápido. E esses caras aqui. Ok. Perfeito. O crânio aqui é... Ok. A gente conseguiu avançar. Vamos atacar esses aqui. Vamos tentar encurralar eles. Esse aqui ficou assim. Ok. Perfeito, pessoal. Perfeito. A gente tá quase conseguindo fazer outro encurralamento aqui neles. Quase. Aqui o pessoal tá defendendo bem. Uma boa distração. Sendo muito bom aí. A gente conseguiu avançar aqui. E a gente vai cortar eles. Vai ser muito bom. Mas já tô vendo que vai ser complicado. Ainda tô mandando reforço ali. Namíbia quer ajudar. Angola também. E Hong Kong também. Perfeito. Ok. Vamos deixar o pessoal se reposicionar. Reposiciona aí, pessoal. Reposiciona aí. Reposiciona aí. Ok. Mas é isso, pessoal. É isso. Eu acho que... Pô, isso aqui sim. É. A gente pegou mais algumas províncias. Todo vídeo a gente pega pelo menos algumas províncias a mais. Isso é muito bom. Ok. Aqui a questão do suprimento já melhorou um pouco. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. E aqui tem construção também, né? A gente construiu até aqui já. Vocês podem ver. Até onde a gente construiu já tá com o suprimento muito melhor, velho. Nem tem comparação. Mas depois quando a gente construir aqui, o suprimento aqui em volta vai aumentar muito também. Vai ser muito bom. Deixa eu ver só os aviões aqui. Estão com as regras boas. Estão, estão. Ok. É isso, pessoal. É isso. A gente pegou mais algumas províncias. A gente anexou aí Kampong. E Kampot. É isso, pessoal. É isso. A próxima vez a gente vai estar amassando isso aqui. Ou então esses caras aqui, né? Ou então mais alguma província. Qualquer província a mais que a gente conseguir capturar aí é sempre uma vitória. Mas é isso. Vamos ver agora com as armas da China o que a gente consegue fazer, né? E tudo mais. Mas é isso, pessoal. A gente avançou mais um pouco. A gente conseguiu anexar mais um pouco. Deles e depois deles, pessoal. Eu não quero... Eu não vou declarar logo na Tailândia, velho. Eu não quero ter mais essas guerras demoradas. Eu vou pegar o máximo, velho, da África que eu conseguir. Pra gente ficar... Pra gente industrializar. Pra gente ficar forte, né? E depois a gente trata com os países, né? Mais ou menos assim do nosso nível, né? Mas pronto. Isso aqui vai ser bom. Porque a gente vai ter aqui a Tailândia enrolada. E a Tailândia não vai estar ligada com o Vietnã. E a gente tá aqui, né? Com a China do nosso ladinho. Sim, ó. Mas bem. É isso, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Como eu gostei. Valeu, falou, fui.